Tanta coisa. Agora, vamos falar de cuidado mais um pouco dos cabelos, porque você falou há pouco que é verdade, Silvinho. Se a gente não protege o cabelo, a gente protege o corpo todo, ok? Tem que proteger, mas não proteger o cabelo, não cuidou do cabelo. Agora no verão, eu acho que é a pior época, né? Bom, você fez uma progressiva, agora no final do ano, porque quer passar a noite de Natal, o Réveillon Bonita. Maravilhosa. Pronto, vai tudo por água abaixo, você gastou horrores de dinheiro e não protegeu. Então, por isso que a Lacan tem o produto certo para cada tipo de cabelo, para cada estilo de fio. Se é cabelos cacheados, por exemplo, temos a linha Intensive Curse, que você tem o shampoo, o modelador de cachos, que também tem fator de proteção, Kátia. É ótimo. Os nossos olhos protetores, a ampola protetora, o nosso modelador de cachos, que você vai passar com o cabelo úmido antes de ir para a praia, para a piscina. Então, tem que proteger e usar um produto de boa qualidade e na volta, após sair de todo o sol e do mar, hidrate o cabelo com a nossa máscara Intensive Curse. Agora, a gente lembrar que a Lacan, ela tem uma gama tão grande de produtos, isso é legal a gente conhecer. De acordo com a necessidade da gente, você tem o produto certo. Ai, BB Cream. BB Cream, amiga, olha só. Você que tem cabelos descoloridos, nessa época do ano principalmente, vai para a praia, cabelo está fraquinho, quebrado. Reconstrução instantânea, proteção do fio, reposição de massa, isso é muito bacana. Então, BB Cream para deixar o cabelo bonito, macio, saudável e toda a linha, Kátia, vem com o protetor, que é o Levin, olha só. Então, deslava com o shampoo, passa o condicionador, vai para a praia, vai escovar, vai usar chapinha, proteção, que é o nosso Levin. E o legal é eu hidratar, fazer essa hidratação, de quanto em quanto tempo? Pode fazer uma vez por semana, não faz mal nenhum, porque é vitamina, é proteína para o cabelo e o cabelo sempre vai agradecer. Agora, isso aqui eu adoro. Ai, Kátia. Você umedece a mão, a gente põe meia tampinha, que estrega. Ó, a própria tampinha já é um medidor. Você deixa a mão úmida, não molhada, coloca meia tampinha na mão e emulsiona. Forma uma mousse. Vai ficar um mousse e você vai hidratar o cabelo, vai deixar o cabelo protegido, enquanto cinco minutinhos termina o banho seu. Agora, esse aqui também eu adoro. A Intensivo, a linha Intensivo Hidrato, olha, é maravilhoso. Hidratação intensa. Ela vai deixar o cabelo macio também, protegido. Quem tem cabelo colorido, quem tem cabelo, os virgens também pode usar e deve usar sim. Enfim, cada pessoa tem um produto para o seu tipo de cabelo e cada cor, cada rótulo é para um tipo de cabelo. Se é colorido, se é progressiva, se tem reflexos e assim vai. Bom, e a linha da Lacan, como a gente disse, é imensa. Tem muita coisa. Primeiro, acessa o site para você conhecer a linha todinha. E lá tem a explicação de cada um, é super legal. Agora, foi numa loja, não encontrou produtos Lacan, chama o gerente e reclama, né? Não sai dessa loja enquanto não aparecer Lacan na loja. E olha, se está com o celular na mão, entra aqui no site, www.lacan.com.br, porque hoje pode ter Lacan no Brasil inteiro. Agora, falou com o gerente, não adiantou, você falou, quero saber na minha região onde tem? No site do Lacan, eles falam das lojas físicas, essas que a gente vai pessoalmente comprar, os produtos do Lacan, ou as lojas que você compra pela internet e entrega em casa, super legal, né? É, bate na sua porta. Sem falar que... Ei, moça, chegou Lacan. Isso é bom. Sem falar que você tem que pedir essa revistinha. Quanta dica boa, né? E a dica que eu fiz aí no editorial é sobre o cabelo de cada signo. Já pensou nisso? Deixa eu ver. Eu sou ariano. Antenado e excêntrico. Gosta de novidades, corte assimétrico, nunca batida e franja mais comprida. Com certeza fará a cabeça de quem é desse signo. Gente, eu não usei esse cabelo por milhares de anos. Foi verdade, viu? Olha isso. É leitura que eu fiz. E nem te falo que eu estou afim de voltar. Volta. Mas vamos ver. É só acessar lacan.com.br. Aproveite. Uma linha de produtos excepcional com preço que cabe no seu bolso. Arrasou. Beijo. Obrigada. Beijo, Kátia. Voltando com a doutora Isabel, vamos para a história do beta-caroteno. Beta-caroteno ajuda mesmo, Bruno?